Diretamente de Poço da Mata, vamos conversar com o Sr. Fabiano, um grande empreendedor. Nós estamos num restaurante aqui sensacional, Quintal 101, muito verde, uma decoração que nos transfere um contato como se estivesse dentro da floresta. Não é isso, Fabiano? Qual é a proposta do seu restaurante realmente? Nem sei se poderíamos chamar de restaurante, né? Nossa casa tem até comida, onde nossa proposta aqui é um resgate às origens, é interagir planta, alimento saudável, proporcionar uma experiência boa para quem está na estrada, para eles saírem daqui bem, não só o estômago, mas o espírito, a alma, onde a gente busca prestigiar muitos produtos regionais, da agricultura familiar. E trabalhamos com plantas ornamentais, frutifras, fazemos um café da manhã, uma tapioca, um omelete, um pão com linguiça. E tem essas flores maravilhosas aqui, é só que sensacional. Sem dúvida, muito produto de olambra, né? E a linha de emporo, né? Queijos, geleias, cachaças, mariscos. E a gente proporciona esse apoio a quem está na estrada, né? A gente acaba se sentindo responsável por essas pessoas. Agora, eu conversei com o dono de uma outra loja, que aqui, esse centro comercial, que se chama Giovanni, que é um condomínio de lojas, que é cercada de coqueiros, né? Que fica bem na BR-101. Agora, me diga uma coisa, qual o impacto que você acha que você traz para as pessoas que estão cortando a BR-101, indo para Porto Seguro, indo para Caravela, quer dizer, você está num ponto estratégico de praias conhecidas no Brasil todo, até no planeta, né? Você consegue mapear qual é a sensação que quem tem quando passa aqui? Ah, sem dúvida. A gente tenta proporcionar para a pessoa uma experiência diferente na vida. A gente acolhe as pessoas que aqui chegam. Aqui é a porta de entrada do Nordeste do Brasil. Então, nós temos a obrigação de poder acolher essas pessoas e liberar o espaço para que elas possam viajar, translar nas praias maravilhosas do extremo sul da Bahia e subir o Brasil afora. Então, a gente se sente responsável e eu sinto no olhar, no sembrando de quem sai daqui, que ele sai transformado. Agora, eu vou mostrar a sua loja. Obrigado. Fala o endereço para a gente. O Quintal 101 está no condomínio Cuambrás. É um condomínio que já existe há 50 anos, né? Onde tem várias lojas, igual você falou, com hotel, posto de gasolina. E o Quintal 101 está aqui nesse circuito de praia e na beira de duas BR Federal, que é a BR-101 com a 418, no município de Nova Viçosa, Bahia. Quer dizer, Poço da Mata. Poço da Mata. Agora, me diga uma coisa. Eu até fiz outra pergunta para o outro empreendedor aqui. Para eu ir para Porto Seguro, eu vou direto, né? Porto Seguro, BR-101 à esquerda, caminho sentido Salvador. Daqui a 260 quilômetros, ele está em Porto. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu estou aqui, eu vou direto como se passasse no meio da rotatória. Direto, não é isso? Não. Nós aqui, você está na 418, a sua saída. Você vai fazer a rotatória sentido norte do Brasil, sentido nordeste, sentido Salvador. Sim, mas para lá é Caravela. É para cá? Eu entro nessa mão aqui? Caravela já é continuidade da BR-418, onde existia estrada de ferro no passado, que foi retirada nos anos 60. Não existia BR-101. Tudo vinha de navio para Caravelas e pegava a Maria Fumaça, que passava aqui no sentido da Minas Gerais. Que produto é esse aqui que eu achei interessante? Isso é um licor, limoncello. Ok, muito fechado, mas está cheiroso. Nós vamos dar uma volta pela loja aí para mostrar. Obrigado. Quantas espécies você tem aqui de planta? Milhares, centenas. Muita coisa. Site, telefone, Instagram. Tal 101, Instagram que tal 101, pode adicionar, né? E sejam bem-vindos. Ok, vou dar uma volta em moção da loja. Obrigado, seu Fabiano. Vamos curtir, mostrar esse espaço que é sensacional, de muito bom gosto. Olha, aqui tem as plantas aqui, vão sair da frente das crianças. Aqui. Olha só, quer dizer, ele deu as plantas, a orquídea aqui. Banheiros aqui, tudo transfere um contato, dá essa sensação de contato com a natureza. Ah, é um corredor verde. Sambambaias. Olha o banheiro. Olha o banheiro. Vamos dar uma olhadinha na casinha de barro aqui. É tudo muito bonito, né? Quer dizer, está em uma loja grande, que se tem várias opções. Olha só a pia. A pia são os jarros. Olha só que poético. Ele bota jarros. E as tornegas em cima. Um corredor verde. Vamos dar uma olhada na fonte aqui. Cinco minutos de vídeo. A gente tem que subir para Porto Seguro. Que é o nosso roteiro. Olha, essa casinha aqui, provavelmente para a criança brincar, né? Olha, e aqui dentro do restaurante, o Quintal 101, tem essa casinha de barro aqui. Isso é a casa de João de Barro, que é de uma criatividade, de um bom gosto. Quintal 101, Trevo de Poço da Mata, BR-101, Brasil, Espírito Santo. É um modelo de uma casa. Olha só. Uma decoração que não se gastou praticamente nada. Apenas com uma mão de obra. Portas de madeira. É toda uma poesia, um resgate da nossa história, da nossa memória. Olha. E o pé direito bem alto, olha. Propondo, criando um espaço de transparência, de ventilação. É a nova tendência de arquitetura, né? Que deve ser inclusa, assim, nos negócios. Olha só a cachoeira. E é isso que as pessoas têm. Ah, tem uns peixinhos aqui, olha. E eles iluminam a água meio escura, né? É tudo de um bom gosto, né? Olha, são bambaias. E aqui tem um museu também, aqui. Olha. Olha aí. Máquina de escrever. É uma coisa que não se usa mais. E tem outros instrumentos aqui. Máquina de escrever é das mais antigas. Ok. Esse aqui foi o primeiro computador. Na época, as pessoas faziam o curso de datilografia para conseguir entrar no mercado de trabalho. E agora, nós temos o celular como recurso tecnológico, até para o processo de aprendizagem, né? É um museu que eles fizeram aqui. Olha só, o museu. Agora, o mais interessante é esse fogão de lenha, que é um resgate que ele faz com esse gás caro que está nada melhor do que usar o fogão de lenha. Olha só, gente. Olha só, gente. A comida. Dá vontade de parar para comer aqui, mas como nós estamos... Olha, gente. Quem quiser vir comer, olha só. Que fotografia belíssima. Ó, o foguinho aqui aparecendo, olha. Com o preço do gás, do jeito que está, minha gente. É um resgate realmente da memória do povo brasileiro, né? É um resgate realmente da memória. Essa casa de barro durante anos foi uma tendência brasileira, né? E ainda pode-se dizer que é. Muitas pessoas não têm habitação ainda, não têm casa, não têm onde morar. Então, a casa de barro pode-se dizer que é uma tendência ainda dentro do Brasil. Bom. Bom, esse é o espaço. Vamos ver aqui as bebidas. É uma loja gigantesca aqui que tem absolutamente de tudo. Vamos mostrar o artesanato, os chapéus. Ó, conheço o artesanato. Olha aí. Chapéu típico da Bahia, né? E... Eu, particularmente, gosto muito desses chapéus aqui. Eu tinha, mas não tenho mais. Olha o tanto de chapéu. As imagens, né? Que representam a nossa história também. O nosso... O nosso folclore. As panelas de barro. Olha essa imagem. As telas que aqui estão. Bom, gente. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui de Poço da Mata, em Nova Viçosa. Nesse lugar que tem muita coisa pra ver. Um pequeno shopping nesse centro comercial de bom gosto. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. Vindo pra Bahia. Aqui é o porto. É o ponto de partida. É o cartão de visita da região. E merece ter mais casas assim pra incrementar o turismo brasileiro. Até mais ver. Vou mostrar pra vocês um quadro aqui que eu achei muito bacana. Enorme. E... Pra vocês verem o tamanho do quadro. Pra vocês verem o tamanho do quadro. O quadro é enorme. Quem é o artista que faz esse quadro? Você sabe? Não. Estou sabendo esse quadro. É de caravelas. Ah, o artista é de caravelas. Bom gosto o artista. Vamos ver se tem um nome dele embaixo. Geralmente tem um nome embaixo, né? Tem o José... José Farias. Acho que é José Farias o artista. Tá onde o nomezinho? Ah, tá. José Farias. O de cima. Tá vendo alguma coisa? Ele não aparece. É o mesmo. O artista se chama José Farias. Ícone da arte brasileira. O artista se chama C... Rua Ejusens...